A gente corta isso só, pulsar e fritar, ou precisa esperar bastante no tempero? E aí então, dependendo, aí a cerveja que eu vou tomar, já vou tomar com esse ingrediente. Que ingrediente, vô? Hã? Que ingrediente? Como é que fala o nome daquela peste que nós compramos? Toicinho? Não é toicinho. Torresmo? Não é torresmo. Couro de porco? Não é couro de porco. É panceta? Panceta. Ah, então. E o que que tem a panceta? Ah, não sei se, que jeito que frita, na hora, lá que sei, eu não sei. E aí então, eu já espero pra tomar a cerveja junto com aquilo. Ó, cara, olha o ingrediente que ele tá falando aqui, ó. Ah, a cachaçinha? O que que é aquilo? Cachaçinha. Ah, tá lá a cachaça. Ela falou que aquele lá é o ingrediente principal que você quer. Ah, não. Mas não vou tomar com aquilo ali, não. Com o que que você vai tomar? Não vou comer, não. Eu vou tomar com cerveja. Uma cervejinha? É. Um corinho de porco com uma cervejinha? É, 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 os torresmos que ela vai fazer. Ah, vô, que delícia, hein, vô? Ó, vô, coisa boa, hein, meu? Então, a cachaça é muito forte. É muito forte. É, é isso aí, vô. Ó, tomar uma cervejinha com corinho de porco, bem fritinho. Coro, não. Coro, não? Panceta. Não, o couro não vai ali. Não, panceta. Panceta, né? É. O couro aí a gente põe no feijão. Ah, dá pra fazer feijão com o couro, né? É. Pô, fica bom, hein? Fica. E com a gordura? Hã? A gordura. Dá pra fazer arroz? Não vai, não. Não vai gordura, não. Ah, não vai gordura? Com o couro. Ah, não? Só o couro limpo. Ah, tá. Ah, beleza. Tá combinado, então. Tá tudo certo. Tá. Beleza? Então, e aí, se Deus quiser, nós faz amanhã. Amanhã? É. Amanhã? É. Dá tempo? Dá tempo do quê? De fazer panceta amanhã? É, lógico. Logo de manhã, nós não vai lá. Às oito e meia. Depois das oito e meia, que nós já se preparamos aí. Isso. Mas na parte da manhã, eu já faço. Ah, é? É, já corto e deixo cortado. E era que tempera, pra gente assar antes do almoço. Ei! Olha, tudo programado. Programado. A hora que sair de lá, já chega aqui e fritar. Chega aqui, fritar e tomar uma. Ótimo. Tchau. Obrigado.